Olá amigos, muito boa tarde, hoje é dia 24 de junho de 2021. A pergunta que às vezes eu escuto, existe serviço complicado? Sim, existe serviço complicado e existe serviço trabalhoso. E muitas vezes um serviço complicado não é tão trabalhoso e assim como um serviço trabalhoso pode não ser complicado. Montagem dos patins, do freio traseiro de qualquer carro moderno, aquele monte de molinha e aquele que usa roseta para se autoajustar, a famosa regulagem automática. Por que é complicado? Primeiro que se você não tiver força na mão e habilidade, colocar aquelas molas é um saco. Segundo, inverteu a roseta já não funciona mais, colocou a mola errada, você estica a mola, ela perde a pressão. Então esse é o tipo de serviço complicado. Muitas vezes o carro chega aqui, o cliente fala, ah eu passei no mecânico, ele falou que é só regular o freio. Aí o cara vai lá no freio de mão, aperta aquela porca que tem às vezes na alavanca, no caso do Fiat Deia na alavanca, do Fiat Tipo. A linha Fiat geralmente é ali na alavanca, já a Volkswagen é lá embaixo. E já a GM é uma bosta para regular. Então o que acontece? Chega, aperta tudo, aí você puxa o freio. O freio de mão fica duro, fica apesar do carro continuar andando, então não resolve. É o tipo de serviço que a gente desmontar a roda traseira e ver o estado em que se encontra, sapata, montagem de mola. Se o cilindro da roda não está travado, nesse caso desse carro aqui, já foi trocado anteriormente. Mas os reguladores estavam com a haste que faz a regulagem, que faz a roseta avançar, não tinha mais em nenhum dos lados. Então eu resolvi o problema de travar a roda trocando o cilindro e ele voltou agora para terminar o serviço. Serviço bonito, mas serviço que exige atenção, que exige habilidade e uma mão boa para poder montar aquelas molas. Não sei vocês outros mecânicos, mas uma vez que eu fui colocar os pneus que eu ganhei a montagem de graça em um centro automotivo, eu vi um carro no elevador e o cara com uma alavanca tentando desmontar os patins traseiros de um carro. Eu falei, meu Deus do céu, eu não estou vendo isso. Não vai ser possível montar isso aí do jeito que estava se ele conseguir desmontar com uma alavanca. Ele não conseguia tirar os patins do espelho. Era falta de habilidade, falta de conhecimento. E se por acaso você aumenta o comprimento da mola, ela já não vai fazer mais a mesma pressão que é necessária para manter os patins colados. Tanto no espelho, como um contra o outro. Porque é aquela mola que faz o cilindro voltar. Se não tiver pressão, ela vai e não volta como antes. Então existe serviço trabalhoso e existe serviço complicado. E montar os patins traseiros de um freio moderno, com alto ajuste, é complicado. Não é tão trabalhoso, mas é complicado. E requer muita atenção. A seguir, as fotos que mostram a posição das molas. E aí E aí E aí E aí E aí